Bem-vindo ao programa Conhecendo a Tradição. Gostaria que o senhor te apresentasse. Boa noite, Tio Giba. É uma grande satisfação participar desse programa, Conhecendo a Tradição. Quero dizer que o meu nome é Cláudio Costa, sou trovador, sou do Rio Grande do Sul, amo a tradição gaúcha e quero dar o meu boa noite, estender o meu boa noite a todos os gaúchos, tradicionalistas, aos internautas que estão assistindo, enfim, a todos que assistem o seu programa nesse momento no Brasil inteiro. Muito obrigado. Quero dar o meu boa noite especial também, Tio Giba, para um grupo de fundamento que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, que é o grupo dos confirmados, administrado pelo seu Heron de Oliveira, um grupo onde temos grandes trovadores, grandes amigos com princípios, com tradicionalismo, aonde somos uma família de tradicionalistas e é uma grande honra. O Tio Giba está junto com nós, dando incentivo a nossa tradição gaúcha e eu me sinto muito lisonjado com isso. Quem fica no lisonjado sou eu, viu? E está junto com vocês, e aceito por esse povo gaúcho do meu coração. Oh, vai meu carinho e meu respeito por Tio Giba. Muito bem. Tem umas perguntinhas, quando eu tenho que perguntar para o amigo, há quanto tempo que o amigo é trovador? Olha, que eu faço uns versos, um rimado aí para alegrar barracas de acampamento aí, o povo aí fazem 35 anos. O senhor já vem de família trovadoresca? Não, minha família não tinha trovador, eu que sou um seguidor da tradição gaúcha e amante da trova. Conheço muitos trovadores, conheci muitos, Gil do de Freitas, saudão Gil do de Freitas, que não está mais aí. o Teixeirinha, convivi com ele durante muito tempo e tenho assim um apreço especial pela trova dentro do meio do tradicionalismo, da tradição gaúcha e um grande carinho por isso. Está no sangue, está no DNA, Tio Giba. Pois é. Mas o que me chamou a atenção, eu gostaria que eu falasse um pouquinho daquela trova que até o senhor me permitiu para me colocar no canal que o senhor trovou com o outro Oliveira lá que eu esqueci o nome do outro trovador. Ah, você fala do Edson de Oliveira. Isso. Grande trovador, grande trovador, era amigo do saudoso Gil do de Freitas, cantavam junto por aí e aquela trova eu gravei com ele, ele pediu para gravar uma trova e a gente fez uma trova um pouco, né, diferente, muito, ficou muito bonita, teve muita aceitação. Essa trova, ele começa cantando e é mais ou menos assim. Vamos fazer um desafio, meu amigo Cláudio Costa, vou te fazer uma pergunta, não sei se gosta ou não gosta, o que eu vou te perguntando, o que eu vou te perguntando, tu vai me dando a resposta, tu vai me dando a resposta, e eu não tô te compreendendo, tô inspirado na rima, não sei o que tá dizendo, pode ir me perguntando, que eu já vou te respondendo. e por aí segue, é uma trova assim, de dois parceiros, aonde a gente busca identificar cada um no verso. Com certeza, isso é muito bom. E uma coisa interessante, há tempos que eu venho conversando com o senhor e venho nos comunicando, o senhor também é no meio, gosta também do meio da da WC3 e a Caipira também, né? Sim, eu gosto muito da música Caipira, desde pequeno, né? Sempre gostei muito, meu pai escutava, né? Tonico Chinook, eu me criei vendo ele escutar, e gosto muito da música Caipira, tenho vários amigos em São Paulo, por exemplo, Paraíso, da dupla Mococca e Paraíso, Oswaldo Gagliardi, que é um grande empresário, amigo meu, empresariou várias duplas, cuidou da carreira de Christy Ralf em muitos anos, Lady Laura, Oswaldo Gagliardi, para quem não conhece, não sabe, é esposo da Laura, e hoje ele só cuida das gurias, né? Mas, conheci vários, vários artistas, vários artistas da música sertaneja, porque eu tinha uma dupla, senhor Gil, que se chamava Lucas e Elivelto, quem quiser olhar na internet, vai ver que tem vários vídeos de apresentação de programas de televisão, e a opção era assim, eu seguia a música gaúcha ou a sertaneja raiz, e na época eles optaram pela sertaneja raiz, então a gente viajou pelo Brasil todo aí. Muito bom. O mais importante, senhor Cláudio, que eu gosto, quando nós estamos conversando, ou seja, eu com o senhor, estamos agora um conversando com o outro, e quando eu estou vendo no grupo, a amizade que a gente adquire, e não vamos dizer o que nós falamos no grupo aqui, mas o tanto que nós apurrimos um ao outro, e nós sai todo mundo alegre dando risada, não tem negócio de um ficar nervoso com o outro no grupo, né? É verdade, é verdade, porque é um grupo saudável, né? É um grupo que todo mundo se integra como amigo, diz brincadeira, dá risada, cantam os versos, mas é uma família, eu tenho um grupo, né? Como uma família. Até eu que não soube fazer versos, só entrevista aí, quando eu inveto fazer uns versos, eu vou jogar uns versos no grupo. Não, mas nos confirmados, tu está fazendo uns versos bonitos lá no grupo, viu, Tio Giba? E está evoluindo cada vez mais, eu fico muito feliz em ver um paulista, né? No meio do tradicionalismo, dos tradicionalistas gaúchos, curtindo, brincando, e é um irmão que a gente tem aí em São Paulo, com certeza, pode ter certeza disso, que você é bem-quisto por todo mundo do grupo. O engraçado é que eu sou... Para nós, gaúcho é uma satisfação. Eu sou três coisas, sou mineiro, paulista, e sou igual da tradição gaúcha. É que está que nem o Bombril, tem mil e utilidade. Isso. Porque eu cresci ouvindo música caipira e gaúcha, meu pai sempre ouvia música caipira, que nas modas de viola, e ouvia Teixeirinha, e até mesmo o Júlio de Freire. E é que desceu no meu sangue também. Olha aí, ó. Tudo é segmento, né? A gente vai herdando do pai e seguindo os caminhos, né? Com certeza. Mas uma coisa interessante que eu gostaria de perguntar para o senhor aqui. O senhor já participou de festivais? Não, tio Gilberto. Eu sempre gostei de cantar uns versos em rodeio, barraca de acampamento, mas eu não sou um trovador de festivais. Eu não participo de festival. Eu gosto mais da trova show, que é para animar as pessoas que seguem a tradição. Então, nunca me inscrevi no festival, nunca participei. Tranquilo. Porque os seus festivais, eu, tio Gilberto, os festivais, vai muito o conograma de temas, né? Tem que soltar o tema e você tem que cantar naquele conograma ali. É, o festival, ele tem um regulamento, como o Festival Sertanejo também, que eu botei meus filhos em muitos festivais também, ele tem um tema, né? E não pode fugir da métrica nem do tema. Então, não é por isso que eu não participei nunca de festival, tio Gilberto. Não é pelo fato de ter tema. Eu até acho que, quando tem um tema, a gente consegue cantar e buscar inspirações, porque tu já ganhou o tema. Mas é por uma questão de nunca me empenhar em participar de festival e também não sei, não tenho muita, nunca tive muita vontade de participar de festival. Temos aí no grupo, né, dos confirmados, vários trovadores aí, premiados no festival, né? Heron de Oliveira, a... a... Diomara Almeida, Celso Oliveira, Leôncio Amaral, são pessoas, né, que participam sempre, né? Uma coisa interessante, o Heron, ele faz o grupo e ele ajuda as pessoas que não conhecem bem a prova começar a jogar os talentos para fora, hein? Por exemplo, essa semana mesmo... É verdade. Essa semana mesmo, eu dei os parabéns para ele, porque ele colocou um rapaz que não era trovador, e o rapaz faz um veto muito bom. O Heron, ele tem aquela capacidade de ajudar a pessoa a desenvolver, hein? É, essa é a verdade, de motivar as pessoas, né? Porque, às vezes, a pessoa até tem o dom de trovar e não trova porque ela é um... ela fica meio constrangida, ela não... ela não solta a voz. Quando aparece alguém como o Heron de Oliveira e outros aí que incentivam a pessoa, ela começa a se descontrair e aí começa a botar para fora o talento que ela tem dentro dela. Isso é muito importante. Tem um rapaz que eu sempre... Eu sempre falo assim pelas minhas entrevistas, é o Ademir, eu chamaria de Bugio Novo. É um rapaz que eu conheci nas redes sociais e convidei para uma entrevista. Foi uma entrevista nervoso demais e hoje o moleque se destacou na prova e ele é... Eu posso dizer que ele é trovador, compositor e cantor. Composição... É o Bugio... Eu conheço o Bugio Novo, é verdade. Mas é assim, às vezes a pessoa é um pouco inibida e ela acaba prendendo a inspiração e o talento porque fica muito nervoso. E aí ela acaba se contraindo e não conseguindo dar o recado. por isso que nós temos que ter sempre pessoas como você que incentiva nas entrevistas, nos programas e outros como o Heron que faz a pessoa vai lá, vai lá, vai empurrando até que a pessoa se descontrai e é um baita talento às vezes que está escondido. com certeza. Eu mesmo, não porque eu estou na frente conversando com o senhor agora, mas eu mesmo tenho me inspirado muito nos versos que o senhor faz, nos versos do Heron, nos versos do Cláudio Costa, nos versos do Diomar. eu tenho me inspirado muito porque eu tenho aprendido várias coisas. Eu aprendi um pouco a inventar fazer pajada com o Celso Oliveira. Que bom, que bom, tio Gilberto. Fico feliz por isso e muito feliz em ver a evolução porque hoje tu já está cantando uns versinhos para incomodar um pouco também, né? Está incomodando um pouquinho lá. mas isso é muito bom, isso é gratificante. E a tradição gaúcha, eu tenho um carinho e um respeito muito grande pela tradição gaúcha, viu, tio Gilberto? Porque eu sou tradicionalista e me criei no meio e vou lhe dizer uma coisa. Um pai que cria um filho dentro do centro de tradição gaúcha dificilmente ele vai buscar na porta de uma cadeia depois de adulto porque a tradição gaúcha ela tem disciplina, ela é família, né? E tem muita disciplina. Então, é um divertimento disciplinado onde a pessoa, a criança se cria dentro daquele ritmo, sabendo o que é certo e o que é errado. com certeza. O interessante que eu fiquei observando, o senhor é trovador, tradicionalista e tem um filho que praticamente é sertanejo da moda caipira. Sertanejo da moda caipira, é. Inclusive, participou de vários festivais também e eu gosto muito da música porque, para mim, a música sertaneja e a música gaúcha elas são muito parecidas em composições de letra que te contam uma história que narra um fato ou que te mostra um caminho, né? Elas não têm diferença. A música do Homem da Roça e a música gaúcha eu falo mais ou menos dentro de uma mesma doutrina. E hoje a gente fica triste às vezes por ver algumas coisas que gravam na Etiojiba sem conteúdo nenhum e às vezes ainda estoura no sucesso e a letra não diz nada. Então, eu, por exemplo, peguei letra para o meu filho do Valdemar Reis, do Paraíso, João Miranda, conhece o João Miranda? João Miranda um dos maiores compositores que nós temos hoje. Peguei uma letra dele para defender o festival, o maior festival do sul do Brasil. Os guris tiraram o primeiro lugar e a letra dele foi a melhor letra do festival. Então, tem um carinho, um respeito, porque tinha conteúdo, te contava de uma situação e essa letra do João Miranda chama-se Tristeza de um Poeta, onde ele fala das injustiças que nós temos hoje. Então, são letras autênticas. A letra gaúcha é a mesma coisa. Ela te conta uma história, ela te narra uma história, um fato, muitas vezes, que aconteceu. então, não tem como não gostar da sertaneja e da gaúcha, não é, Tio Gido? Na verdade, eu sou muito fã da música gaúcha das tradicionalistas, das antigas. Se diz as raízes mesmo, que contam histórias. Por exemplo, tem uma música de Teixeirinho, do Velho Casarão, é contra a história que aconteceu. A música que ele canta, aquilo do Colôno, porque aquela música do Colôno, para mim, é uma história para os lavadores da roça. É verdade, a música, e ainda falando em música de conteúdo, em letras de conteúdo, nós temos, eu tenho que admitir que o Brasil não teve e acho que não terá mais um compositor como o Teixeirinha, né? Sabe que o Teixeirinha, eu convivi muito tempo com o Teixeirinha, porque quando eu saí do interior, fui morar em Porto Alegre e fui trabalhar numa revendedora autorizada da linha Doge. E o Teixeirinha tinha dois Doge, um Doge Dart e um Charge RT. E estava toda hora lá olhando as coisas. E ali eu conheci bastante o Teixeirinha, mas um artista completo que fazia as próprias composição, contava, narrava muitas vezes um fato e tinha a voz que ele tinha e a inteligência, é muito difícil juntar tudo isso num artista. era um rapaz que eu fiz entrevista com ele, ele está no canal, é Gabriel Goulart, ele é tocador, ele é gaiteiro. Ele tem muito estilo do Gil, mas canta música, se o senhor pensar no time de voz dele, é o time de voz do Saldoso Teixeirinha. É um rapaz novo que eu fiz entrevista com ele, é uma, poxa, para mim, eu não vou dizer que ele é o melhor dos gaiteiros, mas é um gaiteiro muito autêntico e tem uma voz muito tímida do Saldoso Teixeirinha. O interessante... É, o Teixeirinha... O interessante é que o... O Gil é o rei da trova, é o homem que destaca na trova, o Teixeirinha é o rei do disco, por quê? Por causa das composições dele. Sim, sim. É, o Teixeirinha se consagrou como trovador, não, o Teixeirinha nunca foi trovador, né? Cantavam os versos só. O Gildo, não, o Gildo já era mais da... do verso do chucro e mais da lida gaúcha. O Teixeirinha, tio Gilda, eu... Se você parar para avaliar, ele não é... A música dele não era uma música gaúcha. Ele fazia músicas românticas, né? E contava histórias, mas não naquele gauchismo do Gildo de Freitas, do Gaúcho da Fronteira, ele era diferente, bem diferente. Então, mas um compositor, o maior compositor do Brasil, para mim, foi o Teixeirinha. Temos vários aí, com todo o respeito a todos, mas eu falo porque poucos artistas, muito poucos artistas compõem as próprias músicas. Eu tenho uma música dele aqui, eu gosto muito, eu tenho um CD dele aqui, antigo, talvez a pessoa que conheça esse CD, de uma carta que uma menina mandou para a rádio, e eu estou lendo a carta. E a namorada diz assim, volte logo para o paizinho. Eu não me lembro muito a letra, mas volte logo para o paizinho. Vem cuidar do seu filhinho. Então, aquela letra que ela fez ali, porque a gente tem muito, conta uma história bem verídica mesmo. É verdade, muita coisa que aconteceu, muito fato real, que foi narrado por intermédio da música, das composições dele. E eu admiro muito, admiro muito, eu conheço o neto do Teixeirinha, o Teixeirinha, filho, que seguia a trilha do pai, mas não deu muito certo. O neto, que no caso é filho do Teixeirinha, filho, e aí depois eu conheço o Dalíria, que faleceu há pouco tempo, coitadinha com o Covid, que é a filha do Teixeirinha também, o Juliano Teixeira. O Juliano Teixeira, para mim, era a pessoa mais parecida com o avô para cantar a música do Teixeirinha. Eu tenho acompanhado muitos artistas, através de vocês, que são provadores, eu tenho acompanhado muitos artistas aí no Rio Grande do Sul, e estou fazendo uma leis, entrando em contato com ele, acho que logo, logo tem entrevista com vários eles, porque, através desse trabalho, o senhor tem me abençoado porque eu tenho conhecido bastante pessoas, mesmo que seja virtual mesmo, mas se tornou um, como para dizer, não um hobby, mas se tornou uma satisfação de fazer entrevista, de fazer um trabalho. E aí eu digo o seguinte para você, Tio Gino, o que seria dos artistas sem vocês que divulgam, por intermédio das redes sociais, do rádio, o que seria do artista? Então, isso é muito importante, é uma satisfação muito grande estar conversando contigo, estar gravando essa entrevista, e quero dizer que o artista, sem o radialista, sem o divulgador, ele não é ninguém, porque ele não vai a lugar nenhum, fica difícil ser pegado. Então, para mim, eu tenho um carinho, um respeito muito grande para os divulgadores. Eu não sei o que é o motivo, tem um rapaz, eu não lembro o nome dele agora, mas se ele estiver ouvindo ou assistindo esse programa, ele vai saber. Eu convidei para uma entrevista, ele é um gaiteiro, eu convidei para uma entrevista, ele falou para mim que, por enquanto, não deixar futuramente, ele ia ficar com o Rio Grande, que não era aquilo que eu queria expandir. Então, ele não está interessado de ter o sucesso, de ter o trabalho divulgado. É, provavelmente, quando ele tiver uns 80 anos, ele vai estar sentadinho na frente da casa, só ele e a gaita, não é? Com certeza. Porque eu sempre digo, se não tiver divulgação, quem não é visto não vai ser lembrado. com certeza. Mas, está inspirado para fazer uns versos aí? Posso fazer uns versos aí? Eu gostaria que o senhor fazesse uns versos para os trovadores que nós temos no grupo Os Confirmáveis. Se o senhor conseguir falar o nome, não sei o nome de todos, mas o nome daqueles que mais, que está mais tormentando a gente, digamos assim. Boa noite, querido povo, dos quatro cantos do Estado, quero cantar o meu verso para o grupo dos confirmados, para o Diomar e o Celso. O Heróndo é um gostado e o meu amigo Roque, parceiro, muito obrigado. Parceiro, muito obrigado. Tio Giba, te garanto, um abraço para o Adilson, que é para ele que eu canto. Peço a Deus que lhe proteja e que Deus estenda o seu manto. muito bom. Eles vão ficar felizes de ouvir pelo menos esses versinhos. O seu Roque, eu estou planejando ele para fazer uma entrevista com ele para soltar aqueles versos de poesia que ele tem que dizer poeta. O seu Roque, eu vou dizer, o seu Roque é meu irmão, uma pessoa que eu tenho um carinho, um respeito muito grande. mas tem que cuidar porque ele é baixinho e todo baixinho você sabe que é meio gosta de aprontar. Eu sei. Ele ainda aprontou todo mundo ali. Eu falei para o seu Roque, você sabe que o senhor é de idade, não é muito rebater de inveja mesmo, então eu vou causar. Mas você sabe, Tio Giba, que você estava falando do programa de a pessoa não querer gravar, não querer, por enquanto não dar entrevista. E tem só uma coisa, quando eu levei meus filhos no programa Viola, Minha Viola, a segunda vez, Lucas Erivelto, está lá no YouTube, para quem quiser assistir, cantaram, inclusive, a música Prêmio Roubado. É uma música que conta uma história de um festival que o júri roubou o prêmio. para a pessoa que merecia o que tinha que dar para o irmão do prefeito que estava participando. E isso acontece, não adianta porque acontece muito. Então, a Enesita disse uma coisa muito real, a música, a música, ela une as pessoas, ela é um elo de ligação, a música, eu falo música, eu falo a trova gaúcha, enfim, os programas de redes sociais, os radialistas, eles unem as pessoas. Então, isso é maravilhoso e sem essa união, nós não temos força. E eu sou testemunha disso, porque, ao começar esse trabalho, a minha primeira entrevista foi com o Turco Chávez, e depois foi o Jardizinho, assim por diante. Então, eu tenho visto como se une a cada um de nós. Através deles eu fui conhecendo e hoje eu posso dizer que eu conheço uma família de trovadores aí no Rio Grande. Mesmo aqui que não são trovadores, que também gostam da tradição, eu tenho um carinho imenso, muito grande. É verdade, eu também, senhor Chujime. E o senhor sabe que os trovadores do grupo têm um carinho muito grande pela tua pessoa, pela tua simplicidade, pelo lastro de amizade que se criou. E o grupo, cada um de nós é um elo da corrente. E graças a Deus, falando no grupo desconfirmado agora, é um grupo que eu tenho uma satisfação muito grande em estar ali, que são tudo pessoas, porque o grupo tem que ser assim, o grupo é de trovadores, mas a gente tem que ter a liberdade de dizer uma brincadeira, de dar risada junto, porque isso é que faz com que a gente se conheça e tenha mais carinho pelo outro. E o grupo desconfirmado tem esse predicado. Então, eu, para mim, é uma família, uma família de amigos. E eu tenho, eu, por exemplo, eu sou uma ovelha desgarrada, digamos assim, daqui de outro estado no meio de vocês e eu consigo, no grupo, eu sei quem eu posso brincar e quem eu não posso brincar. Se eu tiver de direcionar uma brincadeira direta, por senhor eu posso direcionar, por Celso eu posso, por Heró, por seu rock eu posso, por Diomão eu posso. Então, eu sei quem é que eu posso fazer uma brincadeira que eu sei que não vai ficar chateado. a gente vai criando liberdade e se conhecendo, esse é o bonito. Porque quando a gente, porque ninguém pode ser sistemático, né, Tio Giba? Nós não podemos mais ser sistemático, nós temos que brincar para descontrair e fazer com que a nossa amizade cada vez seja mais alicerçada. um dia eu conversando com minha irmã, minha irmã falou algo para mim e eu falei assim, minha irmã, eu já estou ficando velho para me andar com essas picuinhas, com essas linhas. Então, agora eu quero ser amigo de todo mundo, estou ficando velho para isso, não dá tempo para ficar com isso, Marinho. É, e amizade é a maior fortuna que a gente pode ter, né? Eu sempre digo, tudo que nós temos aqui de patrimônio não é nosso, né, Tio Giba? é emprestado. Com certeza. Mas não vamos levar, mas não vamos levar nada do que nós temos aqui. Agora, o carinho e a amizade com pessoas, com o ser humano e o respeito, isso nós vamos levar junto na doutrina espírita, pode ter certeza disso. Mas, seu Cláudio, quando o papo está bom, descontraído, a hora parece que fazem voo, avô, ele está chegando quase o fizinho da nossa vida. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho para mim, qual é a história de vida do senhor desde criança com seus pais até no dia de hoje? da minha criação? Isso. Olha, Tio Giba, eu sou um, eu nasci no interior, me criei na luz de Lampião, né, no tempo da querosene, lá no interior, com 18 anos, eu fui para Porto Alegre, porque eu queria muito seguir a carreira militar, infelizmente, não conseguimos, eu não consegui entrar, né, e aí fiquei em Porto Alegre trabalhando, mas eu tive uma infância, estudei em colégio, quando eu tinha 16 anos, eu tive uma doença que me durou dos 3 aos 16 anos, quando eu tinha 16 anos eu fiquei curado, aí, com 14 anos, meu pai me botou num colégio interno, de padre, ali eu tive mais uma formação boa, e dali, depois, eu fui a Porto Alegre, para Porto Alegre, como não consegui enganjar na carreira militar, no exército, para seguir, eu fui trabalhar parando em pensão para buscar, porque meus pais sempre foram pobres, mas sempre me deram a melhor herança que um pai pode dar para um filho, que é a educação, a humildade, e ali eu segui, trabalhei muito tempo no comércio, lá na Sienal, onde eu conheci o Teixeirinha, trabalhei no ramo imobiliário, e depois de alguns anos eu voltei para, eu vim para o Vale dos Sinos, onde hoje eu sou empresário e trabalho com composto para a fabricação de sola de sapato. Essa é bem rapidinho a minha história, né? Interessante. Já é uma história que você pode contar para os seus netos, já sentar e contar para os seus netos, e eles vão ouvir com atenção a história do vovô. Com certeza, com certeza. Eu não sei se o senhor tem, se o senhor já tem neto, já. Eu tenho dois netos. Três netos eu tenho. O total são três netos. Eu tenho um neto com uma filha e mais um casal com outro. Eu já tenho... pode falar, desculpa. Eu já sou velho, não sou, já não... Eu não cozinho na primeira fervura, o senhor disse. 60... Já tomou a primeira dose, já? Já, já tomei. Tomei. Quando eu for tamanha, a minha primeira dose vai demorar tempo, porque se eu vier e ir lá para os 40, alguma coisinha, vai demorar bastante. Ah, vai demorar, é. Mas eu já tomei a primeira dose. Tranquilo. Eu vou fazer um convite aqui. O seu filho é Erivel, é isso? Lucas. Lucas, ok. O próprio nome, Lucas. Eu vou fazer um convite aqui. O meu sonho um dia é poder fazer uma entrevista com o Lucas. Eu vou fazer um convite para ele através dessa live com o senhor e convidar ele para um dia se ele já fazer uma entrevista comigo. Ah, com certeza, com certeza. O meu filho não mora comigo, tá? Mas eu vou conversar com ele e vamos fazer sim. Através dessa entrevista aí, já vamos transmitir para ele. E deixa para mim. Vai ser um prazer. Sabe por quê? Porque eu vejo que eu estou falando com a família que cultua as duas tradições, como eu aqui. A tradição da Tentão da Mora Caipira e a tradição da Mora Caipira. Está no sangue de você. Eu não me entendo. Com certeza, com certeza. Ah, mas... Com muito orgulho. O senhor fica postando aquelas panelonas de sopa lá. O ovo tem convida para... Ah, o senhor tem... tem que vir uma hora para o suco para não fazer uma boia aí. Eu, na cozinha, eu gosto de fazer porque eu faço com muito carinho, viu? Eu percebo, eu vejo lá como o senhor faz ali. Eu também aqui eu gosto de cozinhar também. Eu não sou de ficar escondido, não. Às vezes, eu vou... Eu faço comida. Quem gosta é a mulher. Ah, sim. Ela fica parceira, né? É. Mas eu já herdei a cozinha do tempo do que eu era guri. Porque meu pai, a minha mãe era professora. Dava aula longe e era o pai que fazia comida. E ali, então, eu já fui pegando o mesmo embalo, né? Com certeza. Mas, seu Cláudio, para mim foi um imenso prazer, uma alegria tão grande poder ter conversado com amigos. Pela distância que nós estamos do outro, perto, nós estamos na mesma sala conversando conversando um com o outro. Com certeza. Isso é uma bênção que as redes sociais não é quando nós usamos para o bem, para mostrar as coisas boas. É bem isso aí. Tio Giba, para mim, é uma grande satisfação estar conversando contigo. Tenho um carinho muito grande pela tua pessoa, um respeito. e quero dizer assim que eu estou muito feliz por você ter me convidado para fazer a entrevista. Agradeço de coração e quero passar para você só bons fluidos. Porque a gente está longe aqui, mas energia a gente pode passar para o amigo, né? Com certeza. Para mim, é um prazer muito grande estar com esse trabalho. O nome do programa é um nome um pouco forte, conhecendo a tradição. Nós temos que conhecer. Se nós não buscar manter as tradições, ela vai morrer e vai acabar. Nós temos que mandar para frente. É verdade. É bem isso mesmo, isso, Gilberto. Ainda bem que a gente tem pessoas como você nas redes sociais que divulgam e tem que divulgar. Tem que divulgar. Porque com o tempo ela começa a desaparecer. eu não me lembro da cidade de um rapaz, de um guria do Rio Grande do Sul. Eu via nas redes sociais e fiz uma entrevista com o ilondeiro Natan Fortes de Andrade. E o rapaz é totalmente inverso. Ele não gosta, ele ouve, mas não gosta muito da tradição gaúcha. Ele é tocador de viola e canta moda de viola. É, ele não gosta da tradição. Ele não gosta muito da música, é um negócio ainda mais é moda de viola. Eu perguntei para ele assim, puxa, mas que inveja em você, hein? Imagina, tu sabe, Tio Giba, que música, tá? Eu digo o seguinte, eu só conheço duas, tá? Dois segmentos de música, que é a boa e a ruim. São só esses dois. Eu acho que quando a gente escuta uma música, a música gaúcha tá no nosso DNA aqui no Rio Grande do Sul. E, veja bem, eu não tenho música que eu não gosto. Eu tenho, não tem gênero que eu não gosto. Eu gosto da música boa. O senhor gosta de funk? Não. Eu também, não sou adepto ao funk, mas, por exemplo, a Valesca gravou Beijinho no Ombro é um funk e é uma letra bonita. Então, assim, é uma letra bonita. Então, eu não gosto de funk pelas apologias que fazem, pelas, né, o que passam para as pessoas, para mim, não é, não é legal. mas tem o funk da Valesca, que é o Beijinho no Ombro, que já não é ruim, já é uma letra bonita, alegre, animada. Então, sempre digo, a gente não pode escolher, eu só gosto de rock, eu só gosto de sertanejo, eu só gosto de gaúcho. Eu aprendi a gostar da música que tem conteúdo, que te passa uma mensagem ou que te conta uma história, um fato que aconteceu no passado. Essa é a música que eu gosto. eu não gosto, por exemplo, de música gaúcha, também tem música gaúcha que eu não gosto, né, eu gosto das músicas do estilo do Gil, do Teixeirinha, e o Gaúcho da Fronteira tem muitas animadas, Pedro Hortáçã, um grande, um grande missioneiro, um carinho, um respeito muito grande, porque além dele ser um grande cantor e compositor, ele bota a família toda em cima do palco e aquilo já sente a energia boa. Então, assim, e muitos outros. Agora, tem música gaúcha que eu também não gosto. Sou tradicionalista e não gosto. Agora, eu dizer que eu não gosto da música gaúcha, não gosto do sertanejo, não gosto do samba, bom, daí então eu estou sendo radical, não estou querendo ouvir o que é bom, nem. porque tem muita música boa em todos os gêneros. Na verdade, eles têm um programa de rádio, ele e o pai dele, esse Natan, eles tolam tudo com qualquer tipo de música. Ele falou para mim assim, eu ouço a música da minha terra, eu ouço a música da minha terra, mas o meu forte, o meu sangue, é a moda de viola. Eu ouço a música gaúcha, mas eu não consigo para mim ter que cantar. Mas, pelo menos, você ama a lua da sua terra também. É, eu sempre puxo mais para o sertanejo raiz, o sertanejo romântico, Teodoro e Sampaio, eu gosto muito. E aí, dentro do sertanejo, não chega a ser uma raiz, uma música raiz, mas é uma música sertaneja das antigas, das boas. Inclusive, conheço bem ele, é um grande, um artista dos mais inteligentes que eu conheço, tá, Tio Gino? No meio sertanejo, é o Teodoro. Isso aí, você pode botar todos dentro do saco que eu te provo pela forma que ele conduz a empresa dele. Mas, enfim, gosto de toda a música, a gente sempre busca um caminho mais forte para trilhar, que é na música, que é, no meu caso, é a sertaneja gaúcha, mas eu não posso dizer que eu não gosto de samba, que eu não... Não, se é boa, eu gosto. Acho que é interessante a gente ter um pouquinho, a mente um pouquinho mais aberta e apreciar, escutar e ver se é bom ou ruim. Antes de dizer não gosto. Tudo que é bom, a gente pega para nós. O que é ruim, a gente peneira e joga fora. Joga fora, exatamente. Tem que reciclar. Com certeza. Você falando do Teodoro Sampaio, tem um menino dele também que está seguindo praticamente os caminhos do pai, o Marcelo Teodoro. Eu ouço os problemas. É um moleque danado também que ele lê. É, o Marcelo Teodoro, esse aí está seguindo o caminho do pai dele, está trilhando. Sempre, sempre com o pai junto, como âncora dele. Mas, muito obrigado, meu amigo Cláudio, que o pai vem em cima, possa abençoar você e sua família e cada um de nós. E só fiquei muito agradecido de ter trazido essa entrevista com o senhor. Muito obrigado, Tio Giba, que Deus abençoe você, toda a tua família e ilumine e que você tenha sempre muita saúde e muito sucesso. E continue dando incentivo aos artistas, sem falar em tamanho, desde o mais pequenininho ou o maior, com as suas divulgações, com o teu programa, que é disso que o artista precisa. Vocês, divulgadores, são o oxigênio do artista. Muito bem. Então, pedir para o pessoal que estiver nos assistindo, que gostar do nosso trabalho aqui, da nossa entrevista, que dê uma curtida e compartilhe e comenta. Vai ser muito importante para nós. Fica aqui o meu boa noite, então, para todos que estão assistindo e que Deus ilumine a cada uma dessas pessoas. E vamos aguardar as curtidas aí, né, Tio Giba? Com certeza. Eu vou gravar ela daqui a pouco, eu vou jogar ela no grupo para o pessoal ver o que eles vão falar de nós. Tá bom. Um abraço. Um abraço, que Deus ilumine aí. Fique com Deus. Uma boa noite. Deixe-me aí. Tchau.